Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu já gravei aqui, que é um se arrume comigo para o culto. Eu estava aqui pensando em fazer esse tipo de vídeo e recebi a notificação do vídeo da Juliane Jokoski, ela fazendo esse vídeo de se arrume comigo para o culto. Então, esse vídeo é inspirado nela, que eu estava aqui caçando e procurando inspiração e recebi essa notificação do vídeo dela e estou aqui para fazer um se arrume comigo também para o culto. Já tomei meu banho, meu cabelo já está mais ou menos arrumado e eu estou de cara lavada e eu vou usar esse creminho meu aqui, que é um da Nivea Soft, que eu já mostrei ele aqui em outros vídeos. Então, eu vou estar passando ele no meu rosto, porque a pele do meu rosto, ela é bem ressecada, ressecada oleosa. É uma pele mista e eu gosto bastante desse creminho. Eu nunca fiz esse vídeo, gente, esse tipo de vídeo eu sempre quis fazer e estou aproveitando também que minha mãe está aqui em casa hoje para ficar ali com o Lucas, para eu poder conseguir gravar. Eu espero muito, espero muito que vocês gostem. E como eu estou indo para o culto, eu não sou fã de passar maquiagem, não condeno quem passa, mas eu não gosto de passar. Mas hoje eu vou passar esse pó aqui, vou usar meu pincel, meu pincel da Macrylan. E eu vou passar mesmo só para tirar a oleosidade da pele. Eu não sou fã de passar, porque eu já penso na hora que chegar em casa para tirar, morro de preguiça, desânimo. Desânimo, não é preguiça não, é desânimo. Nem sei, passo mais, é para lá e para cá. Não uso blush, nem tem blush. E eu gosto de passar um lápis também no olho, para dar um tchan. Eu vou passar aqui, ó, eu passei na boca. Eu vou passar o lápis aqui e já já eu volto com vocês. Pronto, passei. Só um tique mesmo. A sobrancelha eu nem corrijo, nem faço nada, eu já fiz, mas ultimamente eu nem faço. E agora eu vou passar um batom. Não gosto de manteiga de cacau. Prefiro batom mesmo. Cadê meu batom? Está na outra bolsa. Não. Até aqui mesmo. Ah, estava ali fora. Então, meu batom é um boca rosa. Eu gosto de passar porque fica uma corzinha na boca. Hidrata. Eu gosto também de passar aquele da... Acho que é da Nivea também. Então, fiz só mesmo isso. Passei meu hidratante no rosto. Passei um pó para poder tirar a oleosidade. Um lápis para dar uma... Um olhar mais diferente. Gente, meu esposo detesta que eu passo lápis. Não sou fã, como eu falei. Mas, vez ou outra, eu costumo passar. E vou ir assim. Deixa eu colocar meu óculos aqui. E vou ir assim. Agora eu vou mostrar para vocês o look. Os dois looks que eu escolhi. Para ver qual deles que eu vou. Então, bora lá. Escolhi esses dois looks. Essa camisa branca. E essa saia longa aqui. E essa saia social preta. Com essa camisa de setinha azul. Aí eu vou experimentar para ver qual deles que vai ficar melhor. E volto para mostrar para vocês qual dos dois que eu escolhi. Então, eu escolhi esse look. Essa camisa azul. Dei uma ajeitada aqui no meu cabelo. Pintei minha sobrancelha. E ficou assim. Eu vou mostrar para vocês lá no... Na luz do meu banheiro. Dei que coloquei a saia social. Ignora aquela... Havaiana é aquele saco ali atrás. E esqueci de mostrar para vocês essa sandália. Foi com essa sandália. E assim ficou meu look. Usei essa colônia aqui. Foi até a colônia que minha irmã me deu. Da Eudora. E vou lá mostrar para vocês no espelho do banheiro. Como que ficou. Como que ficou. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de se arrumar comigo e para ir para o culto. Já deixe seu like. Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Para que eu possa gravar mais vídeos e se arrume comigo. Então, é isso. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.